Olá, boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa que eu adoro fazer, porque esse é um programa de utilidade pública, e um programa de utilidade pública com esse tempo e da maneira como a gente faz, só aqui na TVE mesmo. Graças à equipe técnica da TVE, nós estamos no ar. Eu fico aqui, o meu convidado fica lá no escritório dele, na casa dele, e nós vamos fazendo o programa, colocando no ar todos os programas inéditos agora, durante o mês de março. Tá bem, então? Então, eu fico muito feliz em que vocês tenham nos ajudado bastante, ou estejam nos ajudando bastante. Para que vocês mandem as perguntas para nós, vocês podem usar os seguintes endereços. Vocês podem mandar pelo nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br, eu estou fazendo um esforço aqui para pegar o telefone e peguei. Ou então, pode mandar pelo WhatsApp, que é o número que está aí na tela, vocês podem perguntar através dele. E agora uma novidade, vocês podem perguntar também através do nosso vídeo. Vocês fazem um vídeo, perguntem o que vocês bem entenderem aqui, uma pergunta não muito longa, né? Vocês ficam no ladinho da tela e no outro lado a gente fica colocando o nome de vocês. Tá bem? Então façam as perguntas via vídeo, que são muito bem aceitas aqui por todos nós. Tá bem para vocês? Tá bom. Se vocês não quiserem assistir o programa, ou se quiserem assistir o programa também ao vivo, podem assistir através do Facebook. E o endereço nós vamos colocar aí na tela. Tá bom? Vocês podem assistir aonde vocês estiverem, vocês assistem o consumidor em pauta. Se vocês quiserem esperar um ou dois dias, ah, lembrei, ah, não assisti o programa de terça-feira, então vai lá e assiste. Aí é no YouTube e o endereço está aí na tela também. Qualquer dúvida vocês tiram a partir das sete e meia da manhã, quando a gente reapresenta esse programa. Combinados? Combinadíssimos? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de direito previdenciário. E eu tenho o prazer de receber aqui, mais uma vez, o doutor Dirceu Roque Vendramini. Boa noite, doutor Dirceu. Tudo bem? Boa noite, amigo Machado. Boa noite aos amigos da TVE, que sempre nos dão aquele apoio. E boa noite aos nossos telespectadores, nossos ouvintes que nos acompanham sempre e que mandam as perguntas, que aliás são a razão do nosso programa. É verdade, é verdade. Não fossem os telespectadores que mandam as perguntas, que têm questões para apresentar. Não fossem os técnicos da TVE, nós não estaríamos hoje no ar apresentando esse programa. Tá bem? Então vamos lá. Parabéns mais uma vez a todos vocês, telespectadores e técnicos da TVE. A primeira pergunta, professor, doutor Dirceu, é da dona Regina, que mora aqui em Porto Alegre. No fim do mês de junho, completo 60 anos. Eu vou completar um pouquinho mais, no meados de junho, viu, dona Regina? Não se preocupe. Tenho 16 anos de contribuição para o INSS. Quando posso me aposentar? Pergunta a dona Regina, aqui de Porto Alegre, para o doutor Vendramini. Dona Regina, a senhora vai entrar na regra geral da reforma da Previdência. Tem uma regra de transição que quase lhe beneficia, que é a regra do artigo 18, que diz o seguinte, a mulher se aposenta aos 60 anos de idade, só que a partir de 2020, cada 1º de janeiro, por exemplo, 1º de janeiro de 2020, já passou para 60 anos e meio. 1º de janeiro de 2021, que é o ano que nós estamos, já exige 61 anos de idade. No ano que vem, 1º de janeiro de 2022, a idade exigida já vai ser de 61 anos e meio. Em 2023, a idade vai ser a de 62, e daí para frente não cresce mais. Daí sempre vai ser 62 anos de idade. Então, a senhora vai se aposentar na regra geral, com 62 anos de idade. A senhora tem 16 anos de contribuição, bastaria ter 15 para entrar nessa regra geral, mas a senhora, se continuando a contribuir, vai ter 18 anos de contribuição. Então, a senhora vai ganhar, de proventos de aposentadoria, o valor correspondente a 60% da média de todo o período contributivo, os salários de contribuição de todo o período que a senhora contribuiu, vai ganhar 60% e mais 2% para cada ano que ultrapassa 15 anos. Portanto, se ela vai ter 18, vai ganhar mais 6% dessa média. Eu só não, né? Coisa boa, né, doutor Dusserl? A gente não vai ganhar um pouquinho mais. Então, isso aí, se todo mundo fizesse isso, que coisa boa. A próxima coisa, só mais uma coisa. Se essa média der menos que o salário mínimo, no mínimo ela vai ganhar o salário mínimo, evidentemente. Tá certo. Vendo, às vezes eu quero dar o meu espetáculo aqui no meio, eu entro, atrapalho os advogados, mas é, faz parte do programa. Isso aqui é o vivo e ninguém tem que... Vocês têm que saber como é que a gente trata as coisas aqui no programa. São assim e a dona Regina recebeu todas as respostas que ela queria. O senhor Fernando mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte. Minha esposa se aposentou em janeiro, mas o INSS colocou a conta dela num determinado banco. Olha, um banco grande. Eles disseram que ela tinha que abrir uma conta corrente. Só que o benefício não é integral, pois o banco desconta as taxas da conta. Ela pode pedir para trocar de banco? Pode, doutor Dirceu? Fernando, claro que a tua esposa pode trocar de banco, sem dúvida nenhuma. E outra, realmente tem que pesquisar, porque os bancos, eles cobram taxas e são muito dispares. Uns cobram as taxas muito altas, outros cobram taxas bem baixas e tem alguns que nem cobram taxas. Então, ela tem o direito de escolher o banco onde ela quer que sejam depositados seus proventos de aposentadoria. Como que ela faz isso? Ela pode ir nesse banco que ela quer que vá e pedir para eles entrarem em contato com o INSS para fazer essa transferência. Mas, melhor ainda, seria eu ligar para o 135, que é o telefone do INSS, e pedir orientação de como fazer a troca e para qual banco ela quer que passe. Ela pode fazer tanto lá no banco onde está indo o recurso, o depositando hoje, como também ela pode ir no banco onde ela quer que vá ser depositado. Mas ela tem esse direito, sem dúvida nenhuma. A próxima pergunta é do Sr. Juliano, e o Sr. Juliano mora na cidade de Gravataí. Ele pergunta o seguinte. Primeiro, ele diz assim, parabéns pelo belo programa. Obrigado, Dr. Juliano. O Sr. é muito gentil, gentil mesmo. Minha mulher é pensionista e queremos transformar nossa relação em união estável. Bom, primeiro lugar, parabéns pela decisão de oficializar a união. Eu acho que isso aí é muito importante até para evitar problemas futuros. Faça isso. Mas, respondendo a tua pergunta, ela não perde a pensão. O que pode acontecer é uma coisa que pode acontecer lá no futuro. Vamos supor, objetivamente, ela não perde. Ela vai continuar com a pensão dela, sem problema nenhum. Agora, vamos supor que lá no futuro, você, Juliano, venha a falecer. São fatos da vida, a gente tem que considerar isso também. Claro que eu espero que isso não aconteça. Ou se aconteça, como vai acontecer com todo mundo, que demore muito. Bom, se acontecer isso, e tu também tiver uma aposentadoria, ou então estiver trabalhando, se essa aposentadoria que tem, ou então se você estiver trabalhando na iniciativa privada, não vai poder acumular as duas pensões para ela. Ela só vai poder ter direito a uma pensão. Agora, se tu, por exemplo, trabalhar num órgão público, num regime próprio, no Estado, ou na União, ou no município, aí ela vai poder também acumular. Só que aí ela vai receber 100% da melhor pensão, e a outra ela vai ganhar alguns percentuais, não vai ganhar totalmente. Ela vai escolher, portanto, se acontecer isso. Ou até mesmo, vamos supor que seja militar. Se for militar também, pode acumular a pensão decorrente de uma atividade militar com a pensão decorrente do INSS. Pode acumular. Só que vai escolher a maior e a menor vai ser ganhar, ela vai ganhar ela em algumas faixas. Até um salário mínimo vai ganhar 60%, até dois salários mínimos vai ganhar mais 40%, depois a de três a quatro vai ganhar 40%, e assim vai. Entendeu? Então, é uma conta meio complicada de fazer assim, até mesmo de explicar um pouquinho complicado. Mas ela não vai ganhar 100% da pensão menor, desde que sejam de regimes diversos. Se for do mesmo regime, não acumula. A próxima pergunta, doutor Dirceu, é do senhor Cacemiro, ele mora aqui na cidade de Canoas. Em 1999, conta o senhor Cacemiro, me aposentei com 32 anos de contribuição, ganhando de benefício cerca de 65,5 salários mínimos. Hoje o valor está em pouco mais de dois salários mínimos. Gostaria de saber se posso pedir a revisão, ou não. Cacemiro, também eu acho que o enunciado aí da pergunta não está correto, porque 65,5 salários mínimos, nunca houve aposentadoria desse valor. Mas posso supor que seja 5. Isso, seja 5. Vamos supor que seja 5 salários mínimos, que ele ganhava e agora ganhou um pouquinho mais do que dois. Olha, veja bem, em 1999, quando tu te aposentou, o salário mínimo era 136 reais. Eu fiz pesquisa disso, corrigi esses 136 reais pelo INPC. Deu 714 reais e 10 centavos. E o salário mínimo hoje é 1.100 reais. Então, não dá para fazer essa conta, porque às vezes, dois, três salários mínimos, hoje, é mais do que era, ou é igual, pelo menos, do que era 5, 4, lá em 1999. O que aconteceu foi o seguinte, o salário mínimo, até uns três anos atrás, ele era aumentado muito mais do que o INPC e, portanto, foi defasando. Então, quatro salários mínimos hoje, talvez, corresponda a 2, poucos salários mínimos. Então, não há essa revisão. Essa revisão, por esse motivo, não há. Pode ter outros motivos, né? Por exemplo, deixou de ser... Se bem que em 1999 para cá também não dá mais, porque só pode pedir revisão, aposentadorias concedidas, até, no máximo, 10 anos atrás. Então, está bem, doutor Giseu Vendramini. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Mas o senhor sabe que o nosso intervalo aqui é bem rápido. É só o tempo da gente tomar um golinho d'água. Não, não é com esse calor. A gente vai e volta logo. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito previdenciário. Não o direito que todos nós temos, né? Daqui a uns anos, todos nós seremos aposentados. Doutor Giseu e eu, por exemplo, já fomos aposentados há bastante tempo. Eu há muito mais tempo, sou bem mais velho. Então, a gente está aposentado aí, porque todo mundo vai acabar se aposentando. A não ser, é claro, quem nunca contribuiu, quem não contribui. Mesmo assim, como nós estamos no Brasil, o perigo vai acontecer de algum jeitinho. Aí que a gente não sabe. A próxima pergunta, doutor Giseu, é de um telespectador que pede para não ser identificado. É um telespectador anônimo. Durante seis anos, paguei o INSS pelo prolabore que recebi de uma microempresa que eu possuía. Fechei a empresa e parei de pagar o INSS. Gostaria de saber se posso voltar a contribuir como facultativo para que, quando me aposentar, meu benefício seja maior. Tenho 52 anos e 28 de contribuição. Bem, meu amigo, aqui tem alguns problemas que a gente tem que abordar. Por exemplo, se você tinha uma microempresa e contribuía pelo simples, você não contribuía com 20% para o INSS. Você contribuía com um valor menor, ou de 11%, ou de 5%. E aí, o que vai acontecer? Quem opta por contribuir com 11% ou com 5%, ele abre mão de uma aposentadoria maior do que um salário mínimo. Então, se isso aconteceu, teria que fazer uma complementação de contribuição para chegar aos 20% naquele período que você tinha a microempresa. E aí, sim, a partir daí, primeiro fazendo essa complementação. Aí, depois, a partir daí, teria que fazer um planejamento previdenciário, se procurar alguém especialista na área em direito previdenciário, que faça um planejamento. E esse planejamento diga o seguinte, bom, quando eu vou me aposentar? Com quanto eu vou me aposentar? Com quanto eu tenho que contribuir daqui para frente para ganhar o valor que eu quero? Aí, você tem que eleger o valor que você quer e aí fazer essas projeções. Isso é um trabalho bem minucioso, mas eu acho que, no seu caso, é bem necessário. Fazer esse planejamento previdenciário, pagar aquele período, aquele complemento daqueles seis anos que você contribuiu como microempresário para o fim de não chegar lá na frente quando tu reunir todos os requisitos, ter essa condição de se aposentar. E com o valor que tu quer ganhar. A próxima pergunta, professor Dirceu, é do senhor Ronaldo, que mora aqui em Porto Alegre. Trabalhei durante 16 anos como frentista. Depois fui transferido para a vigilância, onde trabalhei mais oito anos. Atualmente estou com 57 anos e eu gostaria de saber se posso me aposentar com 25 anos de contribuição pelo regime especial. Pode, doutor Dirceu. Bom, Ronaldo, a aposentadoria especial foi a que mais mudou, mais sofreu alterações com a emenda constitucional número 103. Para você se aposentar, tu vai ter que completar. Primeiro eu vou considerar o seguinte, vou considerar que esses 16 anos como frentista e os oito anos como vigilante podem ser considerados como especiais. O frentista, aquele que bota a gasolina no carro, então ele fica aspirando aqueles gases e realmente é um trabalho insalubre. E o vigilante, principalmente aquele que usa arma de fogo, ele pode ser considerado especial porque é perigoso, é um trabalho perigoso, tem periculosidade. Bom, se isso acontecer e você trabalhar mais pelo menos um ano como vigilante, portando arma de fogo, aí você vai completar 25 anos de tempo especial. mas ainda tu não chegou a ter as condições de se aposentar, porque aí, para atingir uma das regras de transição da emenda constitucional 103, você teria que trabalhar até completar 59 anos e meio, continuar trabalhando, e esse continuar trabalhando significa o seguinte, que pelo menos mais um ano como vigilante, portando arma de fogo para completar os 25. Os demais não precisaria até ser como vigilante, mas vamos supor que tu continue como vigilante até completar os 59 anos e meio. Nesse caso, você vai ser enquadrado numa regra de transição e tu vai poder se aposentar quando completar 59 anos e meio, desde, claro, que tu continue trabalhando como mais pelo menos um ano como vigilante, ou então sempre como vigilante até completar essa idade. Agora, no momento, não teria direito, mas quando completar 59 anos e meio, sim, aí tu vai ter direito a se aposentar pela aposentadoria especial, desde que tu continue na atividade especial. Falta bem pouquinho, só dois anos, isso aí passa rápido, é vapid, vapid, você está no 59 anos, não é, doutor? Verdade, é verdade. A dona Fernanda mora na cidade de Cachoeirinha e ela pergunta o seguinte, fiz uma perícia judicial em fevereiro, só que o resultado não saiu até agora. Demora tanto assim para sair a resposta? Pergunta a dona Fernanda, lá de Cachoeirinha. Olha, Fernanda, fevereiro para março passou um mês, né, realmente, normalmente, os peritos judiciais colocam até, às vezes, até no mesmo dia a perícia no processo. Então, alguma coisa pode ter acontecido nesse processo, acho que tu deverias conversar com o teu advogado, às vezes, até o advogado faz umas outras perguntas para o perito, uma complementação de perícia, não sei o que aconteceu, porque teria que ver o teu processo. Eu sugiro, Fernanda, que tu converse com o teu advogado, às vezes, até ele vai peticionar nesse processo, pedindo que o perito coloque de uma vez esse laudo no processo para ver qual foi a conclusão do perito. Bom, nós não estamos aqui sob hipótese alguma duvidando a dona Fernanda, muito pelo contrário. O doutor de São, inclusive, falou, faz um mês, mais ou menos, mas ela podia ter feito a perícia dia 27, 28 de fevereiro, cheguei março, são 15 dias, ou menos, ou por aí, mas faz parte. O senhor João Francisco mora aqui em Porto Alegre. Me aposentei em 2013 com seis salários mínimos e meio, com 32 anos de contribuição. Trabalhei durante mais cinco anos recebendo insalubridade. Pergunto se posso reivindicar esse período para uma aposentadoria em especial? João Francisco, olha, isso aí que tu está falando é uma antiga tese que os advogados defendiam, inclusive eu defendi várias, mas perdi todas, e todos os advogados perderam todas também. Era a chamada desaposentação. O que era a tese? A tese era de que a pessoa se aposentava, continuava trabalhando, a gente pedia, o advogado pedia no judiciário que cessasse a aposentadoria e incorporasse aqueles salários de contribuição posteriores da aposentadoria e recalculasse uma nova aposentadoria. Isso não foi possível, isso foi resolvido no STF, já faz uns três ou quatro anos, isso foi resolvido e foi resolvido em desfavor contra, enfim, contra essa tese que nós defendíamos, então não há essa possibilidade, realmente não há essa possibilidade, João. Desaposentação, doutor Giseu, é uma coisa que muito advogado perdeu, agora muito cliente também perdeu, e eu sou um deles, que estava com tudo pronto, ela foi para a minha desaposentação, e não foi possível. É verdade, foram muitas ações, muitos advogados e muitos clientes, muitos segurados pediram isso, e depois tinha uma outra, surgiu depois uma outra tese, essa outra tese também foi fulminada, que era a reaposentação, que era um pouquinho diferente, eram aquelas pessoas, por exemplo, que se aposentaram muito jovens, tipo, com 50 e 2, 43 anos, e continuaram trabalhando, aí trabalharam mais 15 anos, né, e completaram a idade, por exemplo, se aposentou com 50, trabalhou mais 15, com 65, ele teria direito de novo a uma aposentadoria, aposentadoria por idade, né, com 15 anos de contribuição, podia esquecer as contribuições daquela outra, mas também isso foi fulminado, então, realmente, hoje em dia, nem se fala mais nisso, porque, depois de decidido pelo STF, que é a última instância, né, não há o que fazer mais, embora, poderia ser justo, mas não era, não foi considerado justo pelo STF. doutor Dirceu Roque Vendramini, tive o prazer muito grande de conversar com o senhor aqui e dizer que o senhor sempre tem as portas abertas desse programa para vir aqui chegar e dizer, contar, responder a todas as perguntas dos nossos telespectadores. Um bom final de semana para o senhor, doutor Dirceu, bom vinho, aproveite bastante, segunda-feira nós estaremos de volta aqui, lembrando que vocês não vão assistir esse programa às sete e meia amanhã porque é sábado, mas podem assisti-lo na segunda-feira. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, um bom final de semana e até lá!